Epaminondas channel. Opa, e aí? Sejam bem-vindos ao canal Epaminondas Bitcoin. Eu sou o Voepa e esse é mais um vídeo do nosso quadro To The Moon. Lembrando que esse quadro não é uma indicação de investimento e sim uma avaliação do projeto. E lembrando também que você já pode nos comentários desse vídeo indicar as moedas que você quer ver aqui na próxima quarta-feira ou na quinta-feira, sei lá, o dia que eu consegui postar esse vídeo, meu Deus do céu. E a Ketum foi a mais votada nas redes sociais e é sobre ela que nós iremos falar hoje. O projeto Ketum começou em março de 2016, liderada por Patrick Day. A sede da Ketum fica em Singapura e Patrick é PhD em Ciências da Computação e estuda blockchain desde 2013. Aí já trabalhou também lá na Alibaba. Falando em equipe, ela é bem numerosa, com aproximadamente 30 pessoas, dentre elas programadores, desenvolvedores, designers, marketing. E entre os apoiadores nós temos nada mais, nada menos que Cristiano Ronaldo. Opa, digo aqui o Roger Ver. Em março de 2017 eles lançaram a sua ICO, que nos primeiros 90 minutos arrecadaram mais de 10 milhões de dólares. E a informação que eu tenho é que em 5 dias eles finalizaram o seu hard cap arrecadando mais de 15 milhões de dólares. Eu não sei se 15 milhões de dólares era o hard cap total. Se você tiver uma informação diferente disso, deixe nos comentários para complementar. Segundo o site aqui, Ecostats, a Ketum está com uma valorização de mais de 600% desde a sua ICO. 51% das criptomoedas foram disponibilizadas para a ICO. 29% para o incentivo da comunidade e os outros 20% para a equipe e patrocinadores. Baseado no modelo UTXO usado pela Bitcoin, a Ketum adota o mecanismo de consenso POS e é a primeira blockchain pública a trazer essa inovação. Os contratos inteligentes da Ketum usam EVM, Ethereum Virtual Metinie. Eu acho que é Metinie ou Metinie, sei lá, Metinie. Esse é um projeto que pretende trazer aí o melhor da Ethereum e da Bitcoin, facilitando a adoção, principalmente aí por parte das empresas. Outro forte deles é o desenvolvimento de DAPPS, os aplicativos móveis descentralizados para elaborar contratos inteligentes. Em uma linguagem mais amigável que a solidite, em outras palavras, eles querem facilitar o uso dos smart contracts. Como eu falei, a mineração da Ketum utiliza aí o consenso Proof-of-Stake para validação de blocos e a sua rede não possui masternodes. A Ketum possui o DGP, Decentralized Governance Protocol, que usa os contratos inteligentes para controlar parâmetros básicos da blockchain. Como, por exemplo, o tamanho de bloco, taxa de gás, sem que haja a necessidade de um hard fork. Mas isso não isenta essa criptomoeda de passar por um. A Ketum também possui a Unita, que é uma blockchain privada para empresas. E possui também uma porção de DAPPS, os aplicativos descentralizados já criados. Os tokens criados na plataforma da Ketum são no padrão QRC20, que são derivados aí do protocolo de tokens da Ethereum, no padrão ERC20. Os tokens QRC20 são criados pelos contratos inteligentes da Ketum, como um ativo digital para o uso dos DAPPS. As transações com tokens QRC20 ocorrem da mesma forma que a Ethereum, e exigem Ketum para poder pagar as taxas de gás. Para armazenar essa criptomoeda, tem diversas carteiras. Eles têm aqui opção desktop, que é para você baixar no seu computador. Tem opção para celular. Tem opção aqui de web wallet, carteira online. E opção de hardware wallet, que é pela Ledernano S. No dia 9 de janeiro desse ano, a Ketum fez o primeiro Atomic Shop com a blockchain da Bitcoin. O Atomic Shop é um recurso desenvolvido aí pela equipe da Decred, que possibilita a troca de duas criptomoedas com blockchains diferentes, sem a necessidade de intermediários, sem a necessidade de exchanges. Então a Ketum já está apta para os Atomic Shops. Vamos dar uma analisada no mercado? Então vamos dar uma olhada aqui no CoinMarketCap, como é que está o mercado da Ketum? Hoje ela está valendo 2 dólares. Ela está ocupando a 29ª posição. Ao todo nós temos aqui 184 milhões de dólares investido. O supply total é de 101 milhões, mas em circulação temos aí 89 milhões. Mas lembre-se que o supply dela é infinito, ela é uma moeda inflacionária. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico dela? Você acredita que a Ketum chegou aqui a 103 dólares no dia 6 de janeiro de 2018? Nossa, chegou muito alto. 600 mil satoshis e depois ela despencou. Hoje ela está valendo aqui, como eu falei, 2 dólares e ela está em 56 mil satoshis, dividindo o volume. Aqui tem um total de 148 pares. Não acredito que passe aí o número de 100 exchanges, mas tem muitas exchanges para negociar. A Ketum está presente nas redes sociais. Estando aqui no GitHub, no Twitter, no Facebook, no Reddit, no Telegram. Tem mais uma outra rede social asiática aqui que eu não conheço. E também tem um canal no YouTube, deixa eu até me inscrever aqui. E também uma outra rede social de vídeos aqui asiática. Agora vamos para os pontos positivos dessa criptomoeda. Eu achei muito interessante esse projeto, principalmente por ter uma equipe numerosa, ter uma equipe aí responsável que já trabalhou em grandes empresas, em projetos mais sérios. E ter aí o apoio do Roger Ver, que é uma figura muito importante para a história da Bitcoin. É muito bacana também essa tecnologia, a facilitação do uso dos contratos inteligentes. Eu acredito que os smart contracts têm um papel fundamental no universo cripto. Outro ponto positivo aí para a Ketum é o fato de estar sendo negociada em exchanges de grandes volumes. Agora vamos para os pontos negativos. A longo prazo torna a moeda aí uma moeda inflacionária. E outro ponto negativo que eu encontrei também nesse projeto é o fato de apenas 51% das criptomoedas terem sido distribuídas na ICO. E os outros 49% terem ficado nas mãos dos desenvolvedores para eles distribuírem e fazer o que eles quiserem. Então isso faz com que nós precisamos ter uma confiança a mais nesses desenvolvedores e que eles não irão despejar moedas no mercado. Então galera, esse foi mais um vídeo no nosso canal com a participação da Ketum. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero também que você tenha deixado o like nesse vídeo. Porque você não faz ideia do quanto isso ajuda o velho aqui. No mais, se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários desse vídeo. Se você tiver mais pontos positivos ou pontos negativos para apontar sobre esse projeto, deixe nos comentários também para a gente transformar esse vídeo numa referência. Então eu só tenho a agradecer a vocês pela presença e que nós possamos nos encontrar no próximo vídeo. A maior conferência brasileira sobre criptomoedas. Conheça a Bitconf. O link está na descrição.